Hey, censuradas! Eu percebi que muitas de vocês estão vindo aqui para o canal em busca de conteúdo brasileiro que tenha personagens lésbicas ou bissexuais. Sendo assim, para facilitar a vida de vocês, eu decidi fazer um compilado com todas as dicas de filmes LGBTs nacionais que eu já dei aqui no canal. Bom demais, né? Então já deixa o seu like para eu saber que você curtiu o tema e quer ver mais vídeos sobre ele por aqui. Bom, quem é censurada de carteirinha já sabe como funcionam esses vídeos, né? Mas se você é nova por aqui, calma que eu te explico tudo. Todos os filmes de hoje eu já trouxe anteriormente aqui para o canal de forma detalhada. Eu falei sobre sinopse, sobre o casal sapatão, sobre o gênero e outras coisinhas mais. Então hoje eu só vou falar o nome dos filmes, ok? Se você quiser saber mais sobre eles, é só assistir aos vídeos antigos aqui do canal, clicando no card ou nas playlists que vão aparecer no final de tudo, ok? Agora vamos lá. Eu vou começar pelos longa-metragens, que são aqueles filmes que costumam ter cerca de uma, duas horas de duração. São eles... Paraíso perdido Alguém como eu Entre irmãs Solidões Flores raras O uivo da gaita Como esquecer Paraísos artificiais Hoje eu quero voltar sozinho Do começo ao fim Ana e Vitória O perfume da memória E Bacurau Agora vamos para os curta-metragens. Aqueles filmes com duração bem menor E que muitos deles vocês podem assistir gratuitamente aqui pelo próprio YouTube. Eu queria dar um destaque especial para o filme Amor Perfeito. Uma produção brasileira independente que foi censurada aqui pelo YouTube. Por conta disso, eu fiz um vídeo muito especial sobre esse curta E eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá assistir para prestigiar esse trabalho. É só clicar aqui no card que eu explico tudo sobre o filme E ainda conto onde e como assistir, beleza? Além dele, temos também Homework Que é um filme da websérie LGBT Retalhos Para ser sua Sair do armário A janela Tamagotchi Para costurar folhas secas Geórgia Ela, Rafaela O olho e o zarolho Quando o sol se põe Apartamento Sobrevida Sapatão Maria de Calu Revez Maneira de amor Desavença Felícia Vó, a senhora lésbica Paciência selvagem Eu não quero voltar sozinho E compasso Galera, eu tenho um pedido muito, muito, muito importante para vocês Quando forem assistir a esses curtas, deixem um comentário lá Avisando que vieram aqui pelos Censuradas Que fui eu que indiquei para vocês, ok? Isso faz toda a diferença para o canal e me ajuda muito a crescer aqui na plataforma Bom, Censuradas, essas foram as dicas de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se curtiu, já pode ficar feliz Porque muito em breve eu vou trazer um vídeo bem parecido com esse Só que dessa vez falando sobre séries, webséries e novelas brasileiras Todas que eu vejo aqui no canal E aí, curtiu? Se você quer ver mais desse tema por aqui, é só me avisar nos comentários, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Para receber todas as dicas que eu trago aqui no canal Três vezes por semana Toda segunda, quarta e sexta às 21 horas Pra quem não sabe, eu tenho mais outros dois canais aqui no YouTube Claro, eu não sou lá tão ativa quanto eu sou nesse Mas tem uns vídeos bem legais E eu adoraria ver vocês por lá também O link deles vai estar aqui na descrição E eu espero que vocês gostem É isso, um beijo e até logo